E aí, e aí, salve rapaziada, salve geral pra geral aí E aí, sua alegria, de boa É a tropa porra Imagina você tá treinando com essa porra aí do nada de escola o bagulho E lá vamos nós E aí rapaziada, vou jogar tchaco, o bagulho vai ser louco Agora que hoje eu tô apetitoso Caralho, deu maior dano Primeira do dia, hein, guys Vai, mano Achei que ele não ia ir, não Nossa, eu comecei a ver Dark hoje, mano Puta série chata, mano Eu queria entender, mano, por que que tão hypando essa série aí, mano Eu vi um episódio, tá ligado, um e meio Nossa, o cara roubou Foda-se, vou amassar esse cara do mesmo jeito Ah, eu fiz flechou, mano Ah, você vai pegar essa wave aqui? Tó Caralho, o cara me cobrou, mano Mano, era só eu escolher uma lane e campar esse jogo Tô tentando ir em todos Ah, tinha arrumado o som do jogo, pode crer Será que eu consigo rixar aquele arauto soltamente? Oh, na moral que o cara lutou aqui, velho Que inconveniente, cara Agora você me vê, agora você não Well played, brother Tem tanta pessoa na live, porque hoje o bagulho vai ferver, fi Vou na side se pá Vai lá, vai lá O Brasil tá com você Ô, Neuza Eu dropei o papel Imagina o dia que a Riot vai chegar assim e falar pimpimenta Vamos bufar o chaco Mas então, mano Tava vendo o Dark enche o bagulho e mostra em graça A série do Michael Jordan é muito mais da hora que a desse Dark aí Poder tentar melhor que chuva de lane, né? Cara, sinceramente Tanto faz, velho, é ruim, né? O boneco não dá e cá, velho Foda-se Eu tô alternando entre colheita e raio, velho Mas pra mim, eu acho que dá mesmo dano quase Pelo com calor, joga-lo, me deixa quente Se tu quer dar e cá e não dar e cá, então por que tu joga com ele? É, pra pagar as contas, né, cara? No jogar de chaco, os caras não assistem Os caras tão aqui pelo chaco Então eu vou jogar de chaco, né? A vida Fazer meio expediente jogando de chaco E outro meio expediente jogando do KDF Jogando outro game, sei lá É, mentira Eu gosto de jogar de chaco Pô, eu matava Então vale fazer a build de Gumi mais? Cara, eu faço o Gumi de vez em quando, tá ligado? Tipo assim, dá pra te fazer de terceiro item e tal Mano, a parada é que o chaco tá fraco, rapaziada Que quando eu tô ativado, filho Eu faço esse boneco acontecer aqui, velho Cadê, Beers? Vai rolar gameplay aleatório de outro game? Então, mano É, vou dar uma focada no LoL mesmo, tá ligado? Botar as duas contas Challenger agora Vai! Esse é o menor aqui. Primeiro do dia é para o QC e já estamos com. Nossa, eu amo jogar de chaco sem skin. Ah, morri. Eu estou com uma espinha no nariz. Dá para ver aqui. Nossa, mano. Está doendo a espinha. Eu ia cortar o cabelo também. Está tudo dando errado. O cabelo está grande. A TV chegou? Não. A quadrilha foi presa. Eu vou abrir um boletim de ocorrência online. E ver se eu recupero minha grana de volta. Cá, 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 cá. Aqui é o engage. Eu queria o rato. Você viu que estão fazendo chaco tanque? Mano, no dia que os caras fizer zed tanque eu faço chaco tanque. Chaco é assassino, mano. O que os caras tem na cabeça de fazer tanque, velho? Que isso ainda, mano? Pô, o bagão é infinito Bitcoin é dinheiro? Corre que lava a foto de moe, faixa no bio de papel também Chama debochando legal, tem rios de dinheiro, oceanos, corre de Bitcoin, liso, cor Mariana, que foi bom aqui www.twitch.televisão.com Pim Pimenta Caralho, Pim Pimenta Não acredito nisso, você deixou a janela aberta cara Olha-se do oeste pro seu quarto Tá cheio de cigarra Meu Deus, kkkkkk Issssss Maluco, você é bonito demais Que isso Matheus? Que que é isso Matheus Meu top tomando apavoro Indireta pra mim fofa Kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk Você deve respirar o ardua Fica na pica sem dó Pocoto 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 ela falo pra amiga que minha piroca é melhor trepa 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 PORNO 44.939.608.23.141.465.41.678.553.40.801.602.55.000 Ah chupa o meu chaco ae porra 1460 asa de urubu pata de galinha se você já viu o goku dá uma piscadinha Cor sincronal cor sincronal cor sincronal cor sincronal cor sincronal cor na escola eu acho que você tinha que sentar no tchau pra não atrapalhar a visual das outras pessoas Sem falar do tamanho do nariz acho que a cada respirada que você dá morre trela na esquina Puta que pariu e meu anjo tem que PUNCHETA PUNCHETA pra porra. Puta não, rapaziada. Valeu pelos PDR. Tamo junto. É por isso que eu vou passar um ad agora. É por isso que eu vou passar um ad agora. Oferecimento arroba Z N-A-K-H-O Naco. Z Naco. Oferecimento Caralho, 1000 bits da Silvinha, Silvinha. Caralho. Piririco. Caralho, Silvinha, mandou 1000 bitola. Caralho, deixa eu puxar a lista aqui. Deixa eu fazer um agradecimento aqui devido agora com a rapaziada.